O que você está achando das festas de Zé Pereira? Está muito bom, está muito bom. Zé Pereira é meu chegado, meu prefeito, de coração, prefeito de todo mundo aí. Considerado, não tenho o que dizer, o moleque é sem maldade, o moleque é considerado. E Zé Pereira vai para a cidade ou não faz? Faz, faz. Tudo que ele fizer também fez. Tudo que ele fizer, está bem feito. Então, o que você tem para falar de Zé Pereira? Pode falar. Zé Pereira é meu chegado, pode te abafar. Eu os abafo agora. Zé Pereira é meu chegado, Zé Pereira mora no meu coração, não paga aluguel. E aí, meu amigo, meu fã, eu sou fã de Zé Pereira. Daquele moleque é o meu prefeito, pode dar o caralho. É encheio da ramada. E hoje vai ser melhor do que ontem, né? Eu não sei, Zé Pereira é meu patrão, não sei se vai ser melhor ou se vai ser ruim. Agora, ontem foi bom e hoje tem melhor. A caixa é treinou. É, é. Isso aí é. É, velho. Pode botar na internet aí. Ei. E tem negócio de desigualizar, né? Zé Pereira é meu amigo, meu amor. Então foi um prazer. Eu vou amigo para o Zé Pereira. Então foi um prazer falar com você. Beleza, meu gado. Um prazer. Beleza. E oito horas que tomou, né? Toma dois, hein? Mas Zé Pereira é meu chegado. Eu amo Zé Pereira. Não vou tomar lá, mas Zé Pereira, né? Não vou tomar mais Zé Pereira. E vamos dizer assim, é Zé Pereira de novo. É Zé Pereira ou não é? Eu adoro Zé Pereira. Eu também. É meu amor, é meu amor. Pode falar o que... Eu tô bem seco, mas eu adoro Zé Pereira. Eu amo Zé Pereira. Dá o caralho. Aqui tem nenhum roto, meu roto é Zé Pereira. Isso aí. Eu tô bem seco. Eu adoro aquele moleque. Ele mora no meu coração. Zé Pereira é meu. Ele tem que comer o quê? Comer puta. Só frio. Ele tem que comer puta, maçã, melacinha. Eu pago tudo pra ele aí, se ele quiser. Eu pago a melacinha pra ele. Pago maçã, pago abacaxi. Eu pago tudo pra ele. Certo? Então... E Lula, se fosse pra ir preso, eu ia preso pra Lula se cortar, não, velho, velho. E Lula não ia chegar, talvez. Então, fala um pouquinho aí de Lula aqui. Lula é meu pegadinho. Se fosse pra ir preso hoje, eu ia pro Lula. Lula é o que eu ia preso pra Lula se cortar. Eu adoro Lula e amo Lula. Lula é nosso presidente. Bota o trono, velho. Lula não merece estar na... Merece estar na delegacia, não. Ela é melhor estar na delegacia e sequência da Lula. É... quem é melhor? É nós, né? Não, é melhor é Lula. É Lula. É melhor não estar preso que Lula. É melhor estar preso que Lula. Eu ia preso que Lula. Vamos falar, pode ir lá. Não, eu ia falar firme. Eu acho melhor estar preso que Lula e pode mudar a delegacia nessa merda aí. É... Eu sou mais preso que Lula. Isso aí. E quem achar ruim, de pago. É... E eu moro aqui, quem quiser achar a casa do Doutor de Zucarim, procura aí. Certo? E Zé Pereira é meu patrão. Adoro Zé Pereira, não é Zé Pereira. Aí que nós se pira, né? Nós que tomamos cachaça e bebemos cachaça e fazemos a coisa com nós. Agora eu posso já avisar. É só Lula, né? É Lula lá. Lula o presidente. Lula o presidente. Ele roubou. Eu também roubo por ele. Ele rouba pra mim. Certo? É. Lula é lá. É. Você vai mudar o que pra Lula? Lula, eu te amo. Um beijo, Lulu. Lulu, teu chegado. Um beijo, Lulu. Lulu tá beijo. Nóis, ter de ontem. Eu te amo, Lula. E te amo, Zé Pereira. Mandar um bom é assim, né?